Hello everyone! Between significa entre duas coisas. Listen and repeat. A bola rolou entre a mesa e a parede. The ball rolled between the desk and the wall. The ball rolled between the desk and the wall. Ele ficou entre sua mãe e seu pai. He stood between his mother and his father. O escritório tem duas mesas de trabalho com uma mesa entre elas. The office has two desks with a table between them. Eles colocaram uma cerca entre a casa deles e a casa de seus vizinhos. They put up a fence between their house and their neighbor's house. Há cercas entre todas as casas. There are fences between all the houses. There are fences between all the houses. Faça agora uma frase com between nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class!